Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho do coração Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho fofo demais Vamos brincar! Um trio de super-heróis Lu, Ferdinand, vamos brincar na Casa da Árvore É, tá bom É, legal Olhem, eu tive uma super-ideia Vamos brincar de dinossauros É, que legal Eu vou ser a Terrível Sauro E eu vou ser o Gigante Dáctilo E eu, o Selvagem Dinossauro E vou devorar todos vocês Rápido, sai Uau, aquilo era enorme Eu acho até que era um monstro Ah, eu nunca mais vou entrar nessa Casa da Árvore Ah, que? Não, de jeito nenhum O super-coelho vai entrar na Casa da Árvore e se livrar do mega-monstro Super-coelho! Ah, bom, lá vou eu Ja! Ah, ah, ah Ah, ah, um Tem alguém em casa? Ah, 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 ah Ah, ah, ah' Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você viu ele, Simon? Como ele é? Eu aposto que ele era enorme Ou até gigante Não podemos fazer nada Se vierem comigo, podemos fazer alguma coisa. Ah, não, 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 não. Eu não sou super-herói. Eu não vou com você. Mas e se a gente se vestisse de super-herói? Ah, é? Foi uma ótima ideia, Lu. Eu também preciso me fantasiar. É claro. Você vai ver só. Nós três juntos vamos nos livrar do monstro. É, nós vamos vencer ele. Vamos, me sigam. Aqui, Lu. Uau, que capa linda. E agora você precisa de uma máscara. Vem comigo. Não tem nenhuma máscara, Simon. Olha aqui, Lu. Isso é melhor ainda. Tcharam! Uau, incrível. Agora eu sou a super-lu. Uau, gente. Eu também quero uma fantasia. Venham. Com certeza vamos achar alguma coisa na oficina do meu pai. Chegamos, pessoal. O que estão aprontando? Estamos nos vestindo de super-heróis. Toma, Ferdinand. Botas de super-herói. E aqui tem um par de uva de super-herói. Uau, que legal. Que incrível. Agora só falta uma capa. Ah, não, não. Nem todo super-herói tem capa. Ah, tá bom. Mas então eu preciso de uma máscara. Mas já procuramos em todos os lugares uma máscara pra Lu e não achamos. Se quiser, eu posso ajudar você a fazer uma máscara. Ah, legal. Obrigado. E agora eu sou o super-ferdi. Com o super-coelho. E a super-lu. É! E agora nós três, os super-heróis, vamos pegar aquele monstro. Boa sorte, super-heróis. Que tal subir pelo escorregador? Ah, é? Aí a gente pega ele de surpresa. É, Lu. Ótima ideia. Vamos. Vamos lá. O monstro vai ouvir a gente. Mas, cadê o monstro? Ah, eu tô com medo. Ah, não. Nós somos super-heróis. E super-heróis nunca sentem medo de nada. Verdade. Super-heróis. É. No três, jogamos as almofadas. Um, dois, três. Ah! Ele tá escondido embaixo da caixa. Ah, olha, não era monstro nenhum. Era só um robô. Missão cumprida! Tcharam! Ei, eu não tenho medo de nada. Ah! Bom, de quase nada. Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Coelhinho do coração. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Coelhinho fofo demais. Vamos brincar! Ô, reclamão! Eu vou te pegar, Gaspar. Não vai pegar, não. Ha, ha, ha. Você não me pega, Simon. Ei, Gaspar, não pode entrar no túnel. Não vale. Eu não consigo entrar. Na, 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 na. Eu falei que não consegue me pegar. Ah, você vai ver só se eu não te pego. Ah, ha, ha! Ha, 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 ha. Te peguei! Tá com você, Gaspar. Ei, não é verdade, Simon. Você não encostou em mim. E se encostou, eu não senti. Ha, ha! Pronto, agora sim encostei. Ei, não vale! Você trapaceou! Não tá comigo! Assim eu não brinco mais. Ah, Gaspar, nunca tá com você. E quer saber? Você age como um bebezão. Eu não sou um bebê. E se você vai falar assim, eu não brinco mais com você. Tanto faz. Não tô nem aí. Você é um reclamão. Tá tudo bem, Gaspar? Eu não vou brincar com o Simon. Nem vem. Não vou brincar com você. Tudo bem. Eu nem ligo. Só vem pegar minha bola. Ei, Simon, Gaspar, o que foi? É o Gaspar, mamãe. Ele só reclama. Não é verdade. Eu não reclamo. É, é. Ninguém pega o Simon. Ele corre super rápido e... Chuta e... Gol! Ah, não. No túnel, não. Tá muito fundo. Acho que eu não vou conseguir pegar. Gaspar! Gaspar! Minha bola entrou no túnel. Você pode me ajudar? Não. Eu não vou ajudar você. Ah, por favor, Gaspar. Por favor. Não. 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 E não. Ah, por favor. Não. Eu nunca. De jeito nenhum. Jamais. Nunca mais. Vou brincar com você na minha vida inteira. Ah, não. Foi ainda mais longe. Ah, vai, Gaspar. Você pode me ajudar? Por favor, vai. Não é não. Ah, se você não quer ajudar, eu vou pedir ajuda pra outra criança. Ah! Hum? Hum? Ah! Ali! Oi! Vocês! Aí! Oi! Vocês podem me ajudar? Minha bola ficou presa ali. Ah, não. Estamos fazendo um castelo. Mas você pode brincar com a gente, se quiser. Ah, não. Obrigado. Quero brincar de bola. Ah, vai, Gaspar. Eu preciso de você. Não. Você disse que eu sou um bebê e que eu sou um reclamão, não é? E se eu fizer cócegas, e você? Cosquinha, cosquinha, cosquinha. Cosquinha, cosquinha. Não, Sam. Eu não tô rindo de verdade, não. O Gaspar não tá afim de rir. Ele prefere ser um chato. O Gaspar gosta de reclamar. Ele é um reclamão. O Gaspar só quer reclamar. E o Simon quer se divertir. O Simon tá afim de rir. E o Gaspar quer reclamar. Vem, Gaspar. Vamos nos divertir. O Gaspar tá afim de reclamar. O Gaspar é um baita reclamão. Você é muito engraçado, Simon. Então, vai me ajudar a pegar a bola? Tá bom. Mas você falou que eu sou um bebê. Me desculpa, Gaspar. Não é verdade. Você não é um bebê. Ah, então vamos brincar. Ha, ha, ha. 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 Prontinho. Fico muito feliz de você estar aqui, seu reclamão. Ei. Ha, ha, ha. Crianças, vamos pra casa. Ah, não. Agora não. Senão eu reclamo. Ha, ha, ha. Ei, pessoal. Olha. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Com o olhinho do coração. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Coelhinho fofo demais. Vamos brincar! A viagem de trem. Vamos, crianças. O trem chegou. É o nosso vagão. Subam, coelhinhos. Ei, papai. Mamãe. Eu perdi minha naninha. Eu acho que caiu ali perto do carro. Ah, certo. Subam no trem. Eu volto pra buscar. Corre, papai. Uhul. Corre. Ei, crianças. Eu achei. É. Aqui, Gaspar. Ah, obrigado, papai. Você é mesmo o melhor, papai. E aqui estamos, no nosso próprio dormitório. É igualzinho lá em casa. Nós quatro vamos dormir aqui. Uhul. A gente vai dormir no trem. Ah. Ah. Uau. Olha só como tá andando rápido, Gaspar. Ah, é. Ah, que escuro. Isso foi muito legal. É, mas me deu um pouco de medo. Ah. Ah. Ah, ah, mas, mas cadê o Simon? O Simon sumiu. O Simon sumiu. Uhul. Uhul. Eu sou o fantasma do trem. Ah, mamãe. Tcharam. Te peguei, né, Gaspar? Crianças, é hora de jantar. Vamos lá? É. Legal. Bom, o que vocês querem comer? Eu vou querer um sanduíche. Isso, isso, isso. Igual o Simon. Eu quero um sanduíche. É muito bom. Aqui está. Boa refeição. Ah, ei. Posso carregar isso? Posso? Simon, você leva a garrafa de água. É, tá bom. Eu levo a garrafa de água. Ah. 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 A garrafa de água. Essas férias vão ser maravilhosas. Hum? Ah. Cadê meu sanduíche? Ah, não. Ah, não. O sanduíche voou. O que está acontecendo? Ah? Eu não entendi. Tinha sumido. E aí... Com licença. Posso pegar a minha garrafa de volta? Mas é claro. Está aqui, garoto. Obrigado, senhor. Você viu aquilo, Gaspar? O homem nem percebeu que o sanduíche dele voou. Isso é muito legal. É como um piquenique no trem. Isso. E também estamos de férias. E já escureceu. Então é hora de dormir. Vamos, coelhinhos. Coloquem o pijama, escovem os dentes e ir para a cama. Mas... Mas, mamãe, não tem cama para todo mundo. Aham. E olha só. Elas ficam escondidas. Uau. Demais. Camas escondidas. Eu sou o fantasma do trem. Papai! O que aconteceu, coelhinhos? Ai, tem um monstro no banheiro, papai. Ele faz assim. Não, não é um monstro, Gaspar. É apenas a descarga. Eu já sabia que não era um monstro. Boa noite, coelhinhos. Boa noite, papai. Boa noite, mamãe. E amanhã acordaremos nas montanhas. Ah, que legal. Ah, legal. Ah, legal. Hum. Ei, Gaspar. Papai, mamãe. Olhem as montanhas. Uau, é tão legal. Ah, o trem está parando. Já chegamos? Chegamos na montanha Clearwater. Parada de cinco minutos. Ah, rápido. Descemos aqui. Rápido, rápido, rápido. O trem vai sair. Ufa, conseguimos. Ah, mas Simon, você ainda está de pijama. Ah, mamãe e o papai também. Ei, olha pra gente, somos a família de pijama Mamãe, quer dizer que podemos passar o dia todo de pijama? Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho do coração Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon Coelhinho fofo demais Vamos brincar! Nós não somos mentirosos Ei, Gaspar, Mary, vamos decorar nosso castelo com conchinhas? Verdade, ótima ideia, Simon Procurar conchinhas, vamos Vem, Gaspar, vamos procurar Tá, eu vou terminar de fazer as torres Olha só, Gaspar, tem um monte aqui Ai, Simon, olha, olha ali, tem um bichão O que é isso? Mary, Mary, vem aqui, tem algum bicho na água Algum bicho? Eu já tô indo Ei, o que vocês viram? Tinha um bichão ali fazendo blá 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 com um montão de pernas mexendo É isso mesmo, e com olhos grandes Ha, mas que besteira, esse bicho nem existe Existe, sim. E ele desapareceu na água, bem ali. Olhem. Conta outra. Você é um mentiroso. Não, eu não sou mentiroso. É verdade. O Simon não é mentiroso. Eu acredito nele. Tá bom. Vocês são só uns bebezões. Se é o que você pensa, a gente vai pegar o bicho pra te mostrar. Assim você vai ver que não somos mentirosos. É isso mesmo. E vai ver que aqui ninguém é bebezinho. E onde você viu o bicho, Simon? Ali, entre as pedras. Ele tá ali. Ah, é um polvinho. Não se preocupe, os polvos são bonzinhos. Mas como a gente vai pegar ele? Precisamos atrair ele com alguma coisa. Tá, mas com o quê? Com aqueles moluscos ali. A gente dá pro polvo comer e ele vai sair. Legal, é uma ótima ideia, Mary. Ah, é isso. Eu vou pegar o balde. Olha só, eu vou atrair ele. Aqui, polvinho. 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 Vem aqui. Uau. Ele é super rápido. Simon, espera. Eu tive uma ideia. Ele apareceu. Pega, Simon. Ah, te peguei. Ei, para! Para, polvo! Solta! Não! Não, espera, espera. Não vai embora. O que é isso? Ah, ele desapareceu. Ele é forte demais pra gente. A gente nunca vai pegar ele. Vamos sim, Gaspar. Vamos achar ele. Olha, ele tá bem ali. Uau, que incrível. Ele mudou de cor. É, ele é um super hiper polvo. É, e eu vou lá pegar ele. Ah, não. Ele se escondeu de novo. Isso não é legal. Eu sei o que a gente faz pra pegar o polvo. Precisamos de uma rede. Estão se divertindo, crianças? Sim! E aí, seus mentirosos? Encontraram o bichinho? Espera só pra ver. Quando a gente pegar, você não vai rir. Até parece. Essa historinha de bicho não passa de uma mentira. Toma, Mary. Com isso vai ser mais fácil de pegar. Tá bom. Um, dois, e três. Agora a gente se esconde. Olha! Isso! A gente conseguiu. Que demais, Simon! Foi super fácil. Não se preocupa. A gente não vai te machucar. Só queremos te mostrar pra uma pessoa. É, e depois disso a gente te devolve pra água. Tcharam! E então, viu só? Não somos mentirosos. Mas isso aí é só um polvinho minúsculo. Não é nem... Ele espirrou um negócio em mim. É, talvez ele seja mesmo um polvinho minúsculo. Mas ele sabe se cuidar muito bem. Vai, pode ir embora agora. Até outro dia, polvo. Ei, pessoal! Olha! Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Coelhinho do coração. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Lá vem o Simon. Coelhinho fofo demais. Vamos brincar! Patinar é demais! A aula acabou por hoje, pessoal. Mas amanhã tem uma surpresa pra vocês. Adivinhem só? Nós vamos patinar. Ai, legal! Patinar, que demais! Eu adoro patinar! Eu já patinei muitas vezes. Ai, puxa, eu não posso esperar por isso. Ai, é, eu também não. Vai ser demais! Eu vou trazer meus patins super rápidos. E você, Simon, também gosta de patinar? Eu? É, eu também. Eu amo patinar. Isso é muito legal. Quer dizer que nós três vamos poder patinar juntos amanhã. Mas aí vai o professor, tá bom. Oi, querido. Você se divertiu? Sim, mas a gente pode ir no parque, mamãe. Eu preciso treinar como patinar. Ah, o quê? Agora? É, agora mesmo. Quero patinar bem com o Malu e o Ferdinand, porque eles já patinam super, hiper rápido. Tá bom, Simon. A gente pega seus patins e vai até o parque. Patinar é super legal. Tá bom, agora tenta andar sozinho, Simon. Você quase conseguiu. Vai, tenta de novo. Você tá bem, Simon? Tô, nem doeu. Bom, vou tentar de novo. Tá pronto? E vai! Uou! Ihu! Olha, mamãe! Eu tô conseguindo! Uou! Ai, Simon! Uou! Uou! Mamãe! Uou! Eu te pego, Simon. Tá tudo bem. Ufa! Foi super legal. Ih, você ficou em pé por mais tempo dessa vez. Logo, você vai estar ótimo. Uou! 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 Eu tenho que conseguir, senão amanhã na escola, a Lu e o Ferdinand vão rir de mim. Vem, vamos! Não! Vamos, mamãe. Eu tenho que treinar pra amanhã. Qual é o problema, Simon? Ah, a Lu! O que ela tá fazendo aqui? Simon, você não quer treinar com a Lu? Eu não tô pronto ainda, mamãe. A Lu não pode me ver. Ela vai rir de mim porque eu sou muito, muito ruim. Você não é ruim, Simon. Não seja bobo. Você já melhorou bastante. Ah, é sério, mamãe. Você acha mesmo que eu vou conseguir? É claro, meu coelhinho. Vem, filho. Vamos treinar. Ah, não, 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 não. Eu não quero que a Lu me veja. Que tal a gente patinar pra lá? Tá, tudo bem. Você quem sabe, querido? Legal. Eu já tô muito melhor, mamãe. Agora eu vou tentar andar sozinho. Isso. Vai lá, coelhinho. Olha, mamãe. Eu consegui. Eu tô rápido demais. Cuidado! Ah, Simon. Ah, poxa, me desculpa, Lu. Mas é que eu, na verdade, eu não sei patinar muito bem. Ah, na verdade, eu também não sei. Então quer dizer que você também não sabe patinar? Não, e é por isso que eu vim treinar pra ir pra escola amanhã. E quer saber? Eu também. Oi, Lu. Parece que agora vocês vão poder treinar juntos. Ah, é? Legal. A gente pode treinar juntos, Simon. É uma ótima ideia. Assim o Ferdinand não vai rir da gente amanhã. Ah, é claro. Você acha que o Ferdinand patina muito bem mesmo? Acho, com certeza. Ele disse que sempre patina. É, ele deve patinar super rápido. Não se preocupa. Vamos treinar mais e amanhã na escola a gente vai patinar super bem também. É. Vamos lá. Ei, olha, Simon. A gente tá conseguindo. A gente sabe patinar. É, que legal. A gente sabe patinar super bem. Lu, olha. Ei, é o Ferdinand. É o Ferdinand. Ele também veio treinar andar de patins. Oi, gente. Vocês estão aqui também? Olha só como eu sei patinar super bem. Não solta a minha mão, tá bom, papai? Quer saber, você é tão bom quanto a gente. É, acho que sim. Pelo menos tão bom quanto vocês. Patinar é muito bom. Ei, pessoal, olha! Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Coelhinho do coração. Lá vem o Simon, lá vem o Simon, lá vem o Simon. Coelhinho fofo demais. Vamos brincar! E que aula de natação! Uau! A piscina vai ser tão legal. Eu vou mergulhar e vou dar vários saltos. Ah, é. E também tem o tobogã. Tobogã? Isso mesmo, Gaspar. Escorregamos super rápido no tobogã. Ui! Eba, a gente vai escorregar. Sim, nós vamos pro tobogã, mas depois da aula de natação do Simon. Eu também quero fazer aula. Mas você é muito pequeno pra aula de natação, Gaspar. Mas, Simon, por que eu sou muito pequeno? Ah, porque precisa aprender a nadar. Ah, mas isso não é justo. Fique tranquilo, Gaspar. Nós vamos brincar na piscina rasa. Hum, a piscina rasa? Mas eu não quero ir na piscina rasa. Que chuveiro legal! Venho, crianças. Todo mundo aqui. A nossa aula vai começar. Hora da minha aula. Até daqui a pouco, Gaspar. Ah, o Simon é tão sortudo. Ah, espera só pra ver, meu coelhinho. Tem muitos jogos na piscina rasa. Então, o que vamos fazer hoje? Vamos apostar corrida? Ou então pular dentro da água? Ou nós vamos brincar no tobogã? Vai com calma, Simon. Primeiro a gente faz o alongamento na água. E depois vamos fazer os exercícios. Tá bom, muito bem. Todo mundo pra água. Ei, mamãe, mamãe. Tem muitos brinquedos. Tem até um chafariz aqui. Uau! Olha, Simon, olha, olha. Isso é muito legal. Ah, é sim. Aqui também tá divertido. Bom, então vamos lá. Primeiro batam as pernas. Um, dois e um e dois. Um, dois. Um, dois e um e dois. E agora os braços. Comigo. Um e dois. Um e dois. Vamos lá. Isso aí. Alongar. 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 Isso não é divertido. Perfeito. Agora nós vamos fazer um super exercício. Cada um de vocês pega uma boia. Que demais. Uma boia. Legal. A piscina rosa é muito legal, mãe. Muito legal. E aí, Simon, como está a sua aula? Tá bem legal. Agora vamos começar um super exercício com essa boia. Nos vemos já, mamãe. Até já, coelhinho. Crianças, prestem atenção. Eu vou mostrar o exercício. Vocês vão empurrar a boia até lá. Segurar a respiração assim. Um, dois e três. Ah, e pronto. Tão divertido. Ah, isso parece difícil. Vem, Simon. Eu te acompanho. Você vai ver como é divertido. Hum, não, não. Acho que não vai ser divertido. É bom, chafariz. Ah, eu vou tentar. Vamos, Simon. Tenta de novo. Você consegue. Tá. Ah. Opa, você está bem, Simon? Tô. Mas eu posso ir ao banheiro? Mas é claro. Mamãe, mamãe, eu posso brincar com vocês aqui? Ah, não. Essa piscina é para os pequenininhos. Na, 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 na. A sua aula já acabou, Simon. Eu não quero voltar. Não consigo nadar. Vamos lá, Gaspar. Agora vamos torcer pelo Simon. Ah, não. Eu tô me divertindo aqui. Aqui é muito legal. Então, tá bom. Eu vou com o Simon até a piscina dos mais velhos. Oba! Piscina dos mais velhos. Muito bem, Simon. Expire bem fundo. E o mais importante, tampe bem o seu nariz. Vamos lá, Simon. Tampe o seu nariz. Ah. Ah. Mamãe, mamãe, eu consegui, eu consegui. Isso é fantástico, Simon. Você é incrível, Simon. Muito bem, Simon, você conseguiu. Ah, valeu. Essa foi moleza. E aí, qual é o próximo exercício? Cuidado, não se esqueçam de tampar o nariz. Eeeeeeeeeeeeeeeeee!